Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui numa conta nova e, gente, eu vou fingir que eu não sei jogar nada desse jogo. Eu quero ver se a gente aqui com quem eu cair vai ficar brava ou vai tentar me ajudar. Eu já conversei com ela, pelo que parece ela é bem legal, mas vamos ver se ela vai dar rage comigo. Não esquece de deixar o like e de se inscrever e se quiser que eu continue, comenta aí, beleza? Eu vou ativar aqui o meu microfone. Eu vou cair aqui porque eu acho que é mais tranquilo, tá? Tá. Tem dois carinhas caindo ali de viagem. Ixi. Ah, a gente consegue. Ele vai cair em cima da porta-forma. É meio difícil esse jogo, né? Você tem que correr, atirar, pular, não sei o que. Eu jogo mais só por diversão mesmo, porque senão... Ah, tá. Ah, eu consigo me estressar bastante com esse jogo aqui. É. Mas é só a gente jogar assim, tranquilo, que eu acho que a gente consegue ganhar. Você joga bem, aí você consegue matar os carinhas. Eu não gosto de jogar muito com o aleatório, porque essa cai mais a criança. Verdade. Vou aqui na outra casa. Você sabe qual arma é a mais forte daqui? É qual arma? É, que é mais forte, é melhor pra jogar. Depois da grossa, eu acho que vai escar. Descarta? Vou pegar ela aqui. Mas a capa também, ela tá... Ela tá melhorada? Tem carinha aqui. Vou pegar esse negócio. Ele deu um capa lá. Nossa, acertei ele. Que milagre, eu acertei. Ó, tem outro vindo. Ele tá aí embaixo. Ó, já chegou já. Deu nem tempo pra ralar o guete. Olha lá. Ai, mãe. Que merda, cara. Lá no meu lote tem gel. Tem dois gel. Tá, não sei usar muito bem, mas eu vou pegar. Eu quero conseguir emblema pra mim, talvez, comprar um passe. Ai, travou o meu. Meu Deus. Ah, comprar um passe? Eu tô tentando conseguir emblema pra pedir pra minha mãe comprar um passe pra mim. Opa. Eu gostei muito desse passe aqui, é o único que eu gostei. Eu acho muito caro as coisas aqui. Eu acabo nem comprando nada. Sou meia mão de vaca. Só vou pedir pra mim comprar esse, porque tá muito bonito. Mas, é... Ah, não. Deixa quieto. Opa. Matei dois na cagada. O próximo é o meu. Na cagada, sei. É, pô. Ah, mano. Eu vou ser sincera. Ai, tenho carinho. Esse aí também foi na cagada, né? Tá, eu vou ser sincera. Eu jogo bastante tempo esse negócio aqui. Só que eu tava, tipo, tentando fazer um vídeo fingindo que eu não sei jogar. Mas, não dá. Não dá pra te enganar. Eu também não sei, não. Oi? Eu também não sei, não. Você sabe, sim. Sei, não. Ai, gente. Você joga bem? Pera quem tá começando. Você sabe até fazer isso aqui, ó. Pô, a primeira coisa que eu aprendi. Ah, tá. Deixa eu... Ah, mano. Mas eu não consigo fingir que eu não sei jogar. Parece que, sei lá, eu quero matar mais e mais e mais, hein? Opa, tem outro aí. Vixe, é dois. Tem que pegar separado. Aquele doceleiro já tá de olho, já. Hum, agora eu morri. Apesar que eles tão se separando. Oi. 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 Consegui, eu não conseguiria fazer isso nem. Ah, você aprende. Relaxa. Você vai assistir a ProLi? Ai, não sei. Não sei nem o que é isso, na verdade. Mas acho que não. É, eu esqueci de perguntar. Você se importa de eu estar gravando? Não. Tá. Nem sei jogar ver. Sabe sim, que é isso. Acabou, eu vou embora daqui. Acabou, eu vou embora daqui. Eu acho injusto o Free Fire colocar a carinha que é level alto contra quem tá começando. É. Isso, ah, sei lá, acaba prejudicando quem tá começando. Então a pessoa desiste também, né? Sim, por causa disso. Eu sou nível 2, 3, não sei. E olha os carinha que a gente tá catando. Então? Sabia que ia ter carinha ali. Ah, eu odeio quando a Mira faz isso. Que raiva, mano. E olha os carinha que tá começando. Eu precisava de gelo, mas não vou voltar lá. Ô, Cíntia. Oi. Sua irmã joga há bastante tempo? Nada, ela joga há pouco tempo. É, se você quiser, eu posso, sei lá, dar umas dicas, não sei. Não que eu seja a melhor, assim, a profissional desse jogo, mas eu posso te dar umas dicas. Tá bom, tá aceitando. É porque... Ô, meu Deus do céu. Eu lembro que quando eu comecei a jogar, nossa, eu queria quebrar o celular, tinha tanta raiva desse jogo. Acho que você não é assim, não, né? Mais ou menos, de vez em quando. Falar a verdade, eu odeio jogar com aleatório, cara. Porque às vezes caem uns meninos que, pelo amor de Deus, mas você foi legal comigo. Eu queria, tipo, que você ficasse nervosa comigo, porque eu não sabia jogar, mas você ficou calma. Tô de boa, eu não me estressa muito fácil, não. Ah, que pena. Brincadeira. Ai, falta sete carinhas. Munição, merda. Tá bem complicado a minha situação com o Gilson. Tá difícil encontrar gel. Sim, e eu não fui lotear os carinhas. Tem que achar um lugar bom pra mim, senão já já eu morro. É bom ficar no centro da seia. Acho que eu vou lá pra debaixo da ponte. Ai, lança granada, meu Deus. Mara que ninguém pegue isso daqui. Eu mesma me elimino com essa arma. É verdade, eu também faço isso. Vixe, seis carinhas. Vixe, seis carinhas. Vai, merda. Fecha logo. Ai, tá perto. Tem raiva quando fecha não aberto. É, aqui eu tô... Tô minha... É possível que eu vá perder, porque... Só tem um gelo. E agora falta três. Ah, não tem ninguém aqui. Vou atrás daquelas caixas ali. Cara, tão se escondendo bem. Caraca. Porque é casual, imagina ranqueado. Então. Ixi, agora moeu. Eu contra dois. Se eu achar eles primeiros, tá bom, né? Quer ver fechar? Ah, sabia, cara. Vai fechar pra eles, velho. Agora moeu. Já era. Ixi. Não dá tempo de fazer nada. Ah. Foi mal. Não dá tempo de fazer nada. Não, não dá tempo de fazer nada. Não dá tempo de ganhar. Esse é ser divertido. É. É.